Hoje eu acordei refletindo em algumas coisas, eu quero compartilhar isso com vocês. Na verdade, desde ontem isso tá na minha cabeça e vamos lá. Não sei se você entende ou tem a dimensão do quão importante é pra nós sabermos com quem estamos andando, por que estamos andando com essa pessoa e se a gente tem noção do quão influente essa pessoa se torna na nossa vida. Embora muitas vezes você possa ser o alfa da relação, você é aquele que influencia, aquele que fala, aquele que manda, aquele que conduz, será mesmo que é isso que Deus tem pra você? Será mesmo que é nesse lugar que Deus quer que você esteja? Porque ao menos cinco pessoas que andam com você fazem parte do seu caráter. E isso é muito profundo e eu vou te levar ao entendimento hoje. Um simples passo pra você analisar se as pessoas que estão com você são positivamente influentes na sua vida, é você fazendo perguntas-chave pra essas pessoas. Por exemplo, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Aí a pessoa vai te responder, que tipo de pessoa. Como você me vê? Ela vai dizer, eu te vejo dessa forma. Como você se vê na nossa amizade? Ela vai te responder. E aí você vai começar a fazer perguntas de outras pessoas. Se essa pessoa te fazer entender coisas ruins sobre outras pessoas, ela é uma má influência pra você. Se essa pessoa, quando você está em um nível social, começa a excluir outras pessoas pra estar só com você, essa pessoa é má influência pra você. Se essa pessoa não te corrige, essa pessoa é má influência pra você. Se essa pessoa não tem coragem de olhar na sua cara e dizer que você está errada, você... eu respeito a sua opinião, mas não é a minha opinião. Não tem poder de discordar com você. Essa pessoa se torna má influência pra você. Por quê? Porque tudo que enche o seu ego esvazia o seu caráter. Tudo que enche o seu ego esvazia o seu caráter. Quanto mais egocêntrico você se torna dentro de uma relação, menos você reconhece que você pode estar errado, menos você reconhece que você não é o centro do universo. E isso é um grande problema. Nós estamos vivendo em um tempo que todo mundo procura pessoas pra se preencher. Eu quero pessoas que me elogiem, eu quero pessoas que digam isso, isso e isso sobre mim. Mas quando uma pessoa resolve dizer a verdade, é motivo de ser excluída e posta no lixo. E seria essa pessoa que você deveria estar considerando pra estar no seu ciclo. Quando você mostra, por exemplo, vamos falar afetivamente, você mostra uma pessoa e a primeira pergunta do seu amigo é essa pessoa é bonita? Essa pessoa, ela é atraente? Ela não é uma boa influência pra você, porque ela está preocupada com o que o exterior da pessoa tem a mostrar e não com o que o interior dessa pessoa tem a mostrar pra você. Porque o interior é o que vai valer no final das coisas. Tudo passa, mas o caráter permanece. Então, desculpa os milhares de stories aí que eu postei, mas pense, eu estou andando com pessoas positivamente influentes na minha vida? Só eu estou dando ou elas estão dando também? Porque também não é saudável só você entregar. Então, embora você possa ser essa pessoa que corrige, que fala com amor, enfim, se você não recebe isso em troca, não é bom pra você. Entendeu? É isso, que hoje possa ser um momento de separação, que você possa separar as pessoas que você quer estar junto e que você saiba o poder de influência que elas têm sobre a sua vida. É isso.